TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, estamos começando mais um Plenário da Cidade. Nosso entrevistado de hoje é o vereador Marcos Paulo, do Cidadania. O vereador é também conselheiro tutelar e defende, então, os direitos das crianças e dos adolescentes. Seja bem-vindo, vereador, ao Plenário da Cidade. Obrigado pela receptividade e pela oportunidade de a gente mostrar o nosso trabalho que a gente tem nas comunidades carentes e principalmente na infância e adolescência. O senhor tem vários projetos também relacionados a outros públicos, mas não tinha como não ter um apreço, um carinho maior pela defesa das crianças e dos adolescentes, já que o senhor também é conselheiro tutelar. Isso, quando eu assumi na Câmara aqui, no meu pronunciamento, foi a primeira coisa que eu disse. Iria defender a bandeira da criança e adolescente e das famílias dessas crianças e adolescentes, que são as famílias carentes. O conselho tutelar dificilmente acompanha família de classe média alta. 99% é classe média baixa e a gente, como conselheiro, a gente sabe o quanto dificultoso é para aquelas famílias cuidarem das suas crianças e garantirem os direitos dos seus filhos. Então, essa foi a nossa principal bandeira aqui na Câmara Municipal de Fortaleza. O senhor acredita que a vocação de conselheiro tutelar, ela seja parecida com a vocação de vereador? Porque ambos são destinados a... é para ser, né? Para cuidar da população. Isso, para cuidar do povo. Eu acredito que a do conselheiro tutelar é até mais... Mais forte. Mais forte, porque a gente vê muitas... A gente está dentro da casa das pessoas. A gente está vendo uma criança sendo abusada, tendo sido abusada em minutos atrás. A gente está vendo uma criança com necessidade, passando fome, com problema de saúde, fora da escola, sem sua legalidade de documentação, ali no dia a dia. Eu até digo que o conselheiro tutelar não tem uma rotina. Cada dia é uma história diferente. Cada dia a gente pensa que tem visto coisas, infelizmente, mais feias com as famílias, mas a cada dia, infelizmente, vem aparecendo coisas piores, principalmente agora com essa pandemia. E falando em pandemia, né? E em relação às crianças e adolescentes, tem um projeto do senhor que é voltado para isso, né? Para a prioridade da matrícula das crianças órfãs do Covid. Ficaram muitos órfãos, infelizmente, desse Covid aqui em Fortaleza? Ficaram, ficaram. A gente já fez o levantamento com a SME, com a Secretaria Municipal de Educação, e com a SMS, né? Para a gente fazer o levantamento e ver quantas crianças ficaram órfãos do Covid, de pai ou de mãe ou dos dois. Teve mães que só teve a criança e morreu no parto por conta do Covid. Eu agora mesmo estou tentando ajudar uma criança que está nessa situação, que nasceu há dias, e a mãe faleceu no parto. E é muito dificultoso para a pessoa que vai ficar responsável por essa criança, assim, sem aguardar, sem ter esperado, né? Ficar cuidando daquela criança 24 horas. Então, o nosso projeto, ele prioriza, pede prioridade para as crianças e adolescentes que ficaram órfão do Covid seja matriculado na rede municipal de ensino em escola de interpente grau, onde ela vai ter alimentação, vai ter um acompanhamento, e a pessoa que está responsável por ela vai ter como ir atrás de um trabalho, né? E ter mais facilidade de lidar com a situação, né? Agora, cuidando dessa criança ou desse adolescente. E a gente, você falou aí da matrícula nas escolas, e existe também um projeto que fala em relação aos meses de funcionamento das creches, né? Para aqueles pais que, infelizmente, não têm férias, né? Têm que trabalhar o ano todo e não têm como deixar os seus filhos. É, geralmente, os pais que trabalham, eles deixam a criança na creche os meses de aula. E tem dois meses que esses pais, eles não deixaram aquela criança na creche por nada. Eles deixaram porque tinham que trabalhar. E a creche só funciona dez meses no ano. De mês de julho e mês de dezembro, geralmente, entram de férias. E é onde os pais iriam deixar... De janeiro, né? É, e muitas vezes em janeiro só voltam em fevereiro as aulas. Então, é onde é que os pais iriam deixar essas crianças? Dois, três meses, já que eles realmente trabalham. Então, esse projeto é para os pais que comprovaram que trabalham, que não têm condição de deixar seus filhos com alguém ou com algum familiar, ou pagar uma pessoa que fica com essa criança, que geralmente eles não têm condições financeiras, eles estejam na creche todo o período. Os pais que tiverem, que não trabalharem, eles vão ter férias normais, até para diminuir os custos da creche, né? E o número de funcionários e tudo. Então, a gente pensou em priorizar. Já que o pai está matriculando porque trabalha, ele não vai parar de trabalhar três meses, né? Ele vai continuar trabalhando. Então, a gente fez esse projeto para priorizar para a creche funcionar 12 meses. Vereador, e também tem um projeto de horta social na escola, né? Horta comunitária. Horta comunitária. Isso. Na minha adolescência, na minha infância, tinha, na escola que eu estudei, na escola Elenilson Martins, tinha uma horta comunitária que nós mesmos, alunos é que cuidávamos da horta, plantávamos a verdura que ia para a nossa merenda. E a gente aprendeu a lidar com a natureza, a gente aprendeu, a gente deu valor ao que a gente estava produzindo ali na hora. E diminui também os custos da prefeitura com a questão de verduras, de hortaliças que possam, a escola mesmo, produzir e colocar na merenda das crianças. Vereador, antes como conselheiro tutelar, né? E agora como vereador, qual é a grande demanda que o senhor ainda sente, então, nas comunidades, principalmente nas comunidades carentes, né? Na verdade, quais são as grandes demandas que o senhor ainda sente? A questão da, eu como conselheiro, e sou muito procurado a questão da vaga nas escolas, muitas, muitos pais com essa questão da pandemia, eles não tiveram mais condições de manter o filho na escola particular e estão tentando matricular na escola pública, né? Por questões financeiras. E a questão da saúde, né? Por muitas, muitas, muitas pessoas terem ficado com sequelas ainda do Covid, tanto que um dos nossos projetos também, eu vou lembrar aqui, que seja criado um centro de tratamento para pessoas que ficaram com sequelas do Covid, né? Então, é mais a questão da, pela minha experiência, pelo que eu venho sendo procurado pelas comunidades, é a questão da educação e da saúde. É a grande demanda, não tem como fugir. Isso. Nós somos referência aqui na Câmara como conselheiro tutelar. Então, tudo que se refere à educação e à saúde de crianças e adolescentes, as pessoas nos procuram para a gente entrar com o projeto, para a gente dar prioridade a esses dois setores. Eu percebo que o senhor ama muito esse serviço também de conselheiro tutelar. Ainda pretende voltar ao exercício? Eu me orgulho de ser conselheiro tutelar. Eu estou no meu terceiro mandado de conselho tutelar. Estou há 11 anos no conselho tutelar, né? Seguidamente, né? Sem ter... E o conselheiro tutelar tem que ter um dom. Ele tem que ter... Ele tem que amar realmente. Ele não pode... Às vezes a gente deixa até de cuidar do nosso filho em casa, para cuidar das crianças que a gente foi eleito para aquele cargo. As crianças não têm culpa de seus direitos não estarem sendo cumpridos. E muitas vezes os pais não têm como ir atrás do direito, por falta de formação, por falta de... Até mesmo condições financeiras para ir nos órgãos atrás dos direitos dos seus filhos. E as crianças não pediram para estar naquela situação. Muitas vezes de abandono, de abuso sexual. Então, eu visto a camisa mesmo. Muitas vezes eu vou no meu carro quando o carro do conselho está ocupado. Muitas vezes eu paro no sinal e começo a conversar com as famílias para não usar aquela criança como moeda de troca para conseguirem. Porque um dia as crianças vão ficar adolescentes e não vão mais querer estar no sinal e têm perdido uma vida toda, que não vão para a escola, não vão cuidar da saúde. E eu visto a camisa de verdade mesmo. E é um dom ser conselheiro tutelar, não é para qualquer pessoa. Muitas pessoas até já assumiram e com 3, 4 meses desistem, porque quando chega lá o negócio é... você tem que se dedicar a 100%. Esperador, vamos só fazer um rápido intervalo e a gente volta já com o Plenário da Cidade. Somos escultura, poesia. Somos couro, moda e gastronomia. Somos algodão, fibras e arte. Somos terra, pessoas e luta. Vento, vela, tela. Fortaleza cria na escassez. Um dragão no mar, um farol que guia. O encontro de culturas. Comércio, troca, intercâmbio. Fortaleza é instigada. É diversa. É grafitada. Pedala. Tempera. Não para. Se somos cerâmica, é porque também somos mangue e rio. Seco, cheio, arado. Argila. Aprendemos a ser resistentes. Ensinamos o mundo a ser resilientes. Assim, Fortaleza foi desenhada. Com água, sal e luz. Fortaleza é cidade criativa. Fortaleza é cidade mundial do design. A sua voz está em todo lugar. E a Câmara Municipal de Fortaleza faz questão de levá-la para toda a cidade. Porque sua voz é a nossa voz. Seja ela escrita... ou digital. nossa voz está nas redes sociais e nas redes do futebol. Nossa voz está nas ruas. Nessa semana, a Câmara Municipal desembarca em Messejana. E em todo lugar. Seja bem-vindo ao Câmara Móvel. A voz que você escuta na Rádio Fortaleza 90,7. A União de Sustentabilidade. E que escuta você. Vamos iniciar mais uma sessão. A sua voz. A nossa voz. A nossa Fortaleza. Estamos de volta com o Plenário da Cidade. Entrevistando hoje o vereador Marcos Paulo, do Cidadania. Vereador, no primeiro bloco a gente conversou bastante sobre a sua atividade também de conselheiro tutelar, né? Na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes. E ainda falando nas crianças, tem também um projeto de lei do senhor que pede a obrigatoriedade da presença do cartório em todas as maternidades. Qual é a importância disso para as pessoas entenderem? Hoje as pessoas têm aquela mania de querer adotar crianças à maneira brasileira, né? Pega na maternidade sem entrar com resisto e leva, entrega para qualquer outra pessoa, vende muitas vezes para trocar por droga. Muitas mães usuárias de droga, a gente já teve vários relatos, várias denúncias no Conselho Tutelar e vários acompanhamentos. Eu já chego a acompanhar muitos. Da mãe já lhe trocar por droga a criança. A gente pensa que não existe, mas existe. E o cartório estando lá 24 horas. Algumas maternidades já tem o cartório, mas não é obrigatório. Não são todos os dias. Tem mãe que deixa para querer fazer o parto no dia que o cartório não está lá. Tem essa manha também de algumas mães. E ele já sabendo que o cartório vai estar lá de domingo a domingo, já vai dificultar muito essa adoção à brasileira. Coisas que são ilegais e que mais tarde aquela criança pode sofrer com o abandono. Muitas pessoas criam ali e pegam na hora por impulso. Não passa por todo o processo de adoção. Que é pelos meios legais, que tem todas as entrevistas, tem o convívio, aos poucos convivendo com a criança, pega por um impulso. E lá na frente quer abandonar a criança porque não passou por todo o trâmite de adoção. E sem falar disso também, mesmo que não seja por conta dessa adoção ilegal, facilita muito a vida dos pais. Porque não precisa sair dali num momento desse para fazer o registro. É, muitos casos também, os pais saem da maternidade sem ter registrado a criança. E guardam o papelzinho amarelo, que é o papelzinho amarelo, que é o papelzinho amarelo, por dois, três, quatro, cinco anos. Muitas vezes só procura quando vai matricular a criança na escola. Isso aí já aconteceu, acontece corricoriamente no conselho tutelar. E o papelzinho amarelo se apaga e a criança fica sem o registro. Aí dificulta várias outras atividades. A criança fica até cinco, seis anos, até mais, sendo atendida num posto de saúde só por conta do cartão de vacina. Não vai perder o direito à educação porque não tem a certidão. Dificulta todo o andamento, todo o desenvolvimento da criança, ela sem documento. Vereador, e outro ponto importante, né, agora falando mais dos adolescentes, né, a gente dá um salto aí dos recém-nascidos para os adolescentes. Tem um projeto também do senhor sobre as novas tecnologias, né. Hoje em dia, quem não entende ou quem não sabe mexer no computador, né, quem não tem uma instrução relacionada a isso, é quase considerado um analfabeto, como se não soubesse ler e escrever de antigamente. Isso, a gente está com um projeto também obrigando a prefeitura a colocar na grade curricular o curso de informática. Eu sou formado em informática, né, fiz a minha faculdade de informática e durante toda a minha adolescência eu fiz curso de informática que facilitou muito a minha vida. E muitos adolescentes hoje, a partir dos 14 anos, querem o seu primeiro emprego, querem participar do primeiro passo e muitas empresas, muitos órgãos, eles querem a experiência do adolescente já e mexer numa planilha, e mexer num editor de textos, né, e as escolas hoje não têm esse curso de informática, né, então a gente está entrando com esse projeto, já foi aprovado aqui pela casa, para ter a obrigatoriedade desse curso de informática. É muito importante para a profissionalização dos adolescentes. Eles já vão sair com um passo na frente para conseguir os empregos, né, o seu primeiro emprego. Sai mais seguro, né, com um pouquinho mais, assim, de experiência. É, mas sai mais seguro, né, sai com a experiência do ramo de informática, onde eles mesmo podem montar um pequeno negócio para eles, uma lan house, né, que eles vão ter domínio da informática para imprimir documentos e tudo, e para os primeiros empregos, né, para até mesmo depois do período do estágio, continuarem na empresa, né, já tendo toda uma prática no ramo de informática. Vereador, agora eu queria deixar esse finzinho do plenário da cidade, para o senhor fazer uma avaliação, né, do seu trabalho até agora. O nosso trabalho, primeiro, realizar um sonho, né, um sonho de uma pessoa que mora numa comunidade carente, ófão de pai, criado só por mãe analfabeta, e que botou na cabeça que iria, né, ajudar as pessoas, principalmente as crianças e adolescentes, que não iria passar o que eu passei na minha infância, que eu moro no Conjunto Palmeiras, uma comunidade altamente carente, altamente violenta, altamente sem oportunidade para as pessoas, e eu botei na minha cabeça que iria fazer isso tudo diferente, e estou fazendo a diferença aqui na Câmara Municipal. Estou com vários projetos em andamento, vários projetos para crianças e adolescentes, vários projetos para comunidades carentes, que eu não esqueci, não é porque eu assumi como vereador que eu vou esquecer minhas raízes, que eu vou esquecer que eu moro de comunidade carente, que eu sei as dificuldades das comunidades carentes, piso lá todos os dias, a minha mãe se consulta no posto de saúde, vizinha da minha casa, sempre estudei em escola pública, e sei todas as dificuldades que têm as comunidades carentes, e sei as dificuldades que as crianças e adolescentes dessas comunidades passam, e foi no meu pronunciamento aqui de Ipós, que eu iria vestir a camisa da criança e adolescente e das comunidades carentes, e estamos fazendo, graças a Deus, um belo trabalho aqui na Câmara Municipal. E tem expectativas já para o futuro? A expectativa é continuar trabalhando com nossas crianças e adolescentes, continuar trabalhando para ajudar as pessoas, Deus me colocou nesse mundo para eu ajudar as pessoas, porque perante a Deus nós somos irmãos, e nós estamos aqui para ajudar um ao outro, e entrar com mais projetos para melhorar a nossa cidade, e nossas comunidades carentes. Obrigada, vereador, pela sua presença, pela sua participação. Plenária da Cidade de hoje fica por aqui, muito obrigada por sua companhia, e até a próxima. Tchau, tchau. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. TV Fortaleza, a emissora da Cidade de hoje, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.